E aí Se inscreva no canal e ative o sininho para receber no canal. Bem despacito Pode fazer um acerto Tendo bem despacito Veja o que está fazendo aí Volve a acertar Tudo certo Estamos aqui hoje Recuerda se pode informar e vermos de que se trata E me pode explicar de que se trata este Olá, meu nome é Luciana e estamos aqui no taller de educação ambiental onde os jovens aprendem a fazer é reduzir a quantidade de basura que tiramos diariamente a reciclar e a reutilizar Olha como trabalha o chão o chão é bom o chão é baixa e a aplicação está no sozinho o repitório fez aqui a mais com si 40 mil mas tanto Espera, eu digo acción. Acción! Que te gusta del taller? Jokey e reciclar. Que te gusta del taller de reciclaje? Me gusta pintar. E isso! E isso é o que me han dicho. Que te gusta del taller de reciclaje? Me gusta pintar e cortar papelitos para pegarlo a botella. Muito obrigado. Gustavo, boa tarde. Venimos a fazer uma pergunta. Como é seu nome? Agustina. Que está fazendo? Compartir a reciclaje. Este é o programa de reciclaje. Dígame, como é que vem a fazer? Que são os elementos que estão reciclando? Este... Papel. 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 E estamos fazendo uma pedaça. Que bom! Que bom!